Artigo escrito pelo Dr. Alaprestes, publicado no site www.grupomartins.adv.br Quem é o pescador artesanal? Muitas pessoas falam sobre o pescador artesanal, mas o que essa atividade realmente significa e quem pode ser considerado dessa forma? Bom, para o começo de conversa, o pescador é quem tira o seu sustento da pesca. Por outro lado, o pescador artesanal ou assemelhado é quem não utiliza equipamentos de fabricação industrial, visto que em alguns casos isso descaracteriza sua condição. Por isso, o pescador artesanal é um tipo de segurado especial, assim como produtor rural e é assim considerada a pessoa que faz da pesca a profissão atual ou principal meio de vida. Por outro lado, a Lei de Aposentadorias diz que diversas profissões são consideradas semelhantes à do pescador artesanal, são elas o pescadores de camarão, marisqueiros, catadores de caranguejo e outros crustáceos, limpadores e estibadores de pescado, quem faz a manutenção em pequenas embarcações de pesca, quem confecciona materiais de pesca artesanal e outras atividades de apoio à pesca artesanal. Nesse ponto, é importante fazer duas observações importantes. A primeira é que não fui eu quem criou esse conceito sobre o pescador artesanal, mas sim a Lei de Benefícios da Previdência Social. E a segunda é que essa legislação também é considerada como segurado especial aos assemelhados aos pescadores artesanais para o fim de aposentadorinho do INSS. Por fim, também é considerado segurado especial a esposa, o marido, a companheira, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos de idade estão segurados pescador, desde que comprova o trabalho em família. Pescador artesanal também é profissional? Essa dúvida que existe devido a uma confusão se o pescador artesanal também pode ser considerado pescador profissional, aliás, qual a diferença? Essa confusão começou com uma lei, mas não se assuste, porque é muito comum. Porém, caso você tenha alguma dúvida, deixe um comentário no final desse artigo. Bom, vamos lá. A Lei nº 11.959, barra 2019, veio para regulamentar a profissão do pescado e por isso criou várias classificações diferentes para o pescador. Ocorre que o que era para simplificar acabou por complicar o entendimento. Apenas duas dessas classificações são importantes para nós e é sobre elas que vamos nos concentrar. Assim, a lei prevê a figura do pescador amador, considerando como tal a pessoa física que pratica a pesca sem fins de econômicos. Por outro lado, explica que o pescador profissional deve ser considerada a pessoa física que exerce a pesca com os fins comerciais, desde que devidamente licenciada de acordo com a legislação. Além disso, a lei faz uma subdivisão da categoria de pesca profissional, entre pesca artesanal e pesca industrial. A pesca artesanal, que é o que nos interessa, é aquela praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte. Fica claro, portanto, que o pescador artesanal é um tipo de pescador profissional, de forma que queremos chamar, inclusive, de pescador profissional artesanal. Aposentadoria por idade do pescador artesanal. Lembra que eu te expliquei que o pescador artesanal é considerado segurado especial? Então, a nossa legislação garante vários benefícios para os segurados especiais, dentre eles, aposentadoria por idade, por invertidez e pensão por morte. Nesse artigo, porém, vamos nos concentrar na aposentadoria por idade do pescador artesanal. Em princípio, gostaria de deixar claro que a aposentadoria por idade do pescador artesanal é a mesma que a aposentadoria por idade dos outros segurados especiais. Assim, tudo o que falamos sobre o segurado especial rural, em outros artigos e vídeos, vale para o pescador também. E suposto, vejamos de que o pescador artesanal precisa para se aposentar por idade. Em primeiro lugar, precisa atingir 60 anos, se for homem ou 55, se for mulher. Em segundo lugar, precisa atingir 15 anos nessa atividade. E agora vem a pergunta. Esses 15 anos de serviço como pescador artesanal tem que ser quando? É o que eu vou responder no próximo tópico. Quando comprovar o tempo de serviço como pescador artesanal? Como já expliquei anteriormente, o segurado especial pescador artesanal deve comprovar ter 15 anos de serviço. Por outro lado, de acordo com a lei, o pescador tem duas opções. Aqui. Ou comprovar o tempo de serviço como pescador artesanal nos 15 anos imediatamente, antes de completar a idade necessária para a aposentadoria. Ou comprovar nos últimos 15 anos, antes da data da entrada do requerimento administrativo. Para você entender melhor, eu vou te dar exemplos práticos. Primeiro exemplo. A dona Josefa foi pescadora artesanal a vida toda. Porém, casou e parou de trabalhar como pescadora aos 55 anos de idade e passou a ser cuidadora de idoso. Hoje, ela tem 65 anos e quer dar entrada no requerimento administrativo. De acordo com a lei, a dona Josefa tem que comprovar 15 anos de serviço como pescadora antes de completar os 55 anos de idade ou nos últimos 15 anos. Se desse a entrada no requerimento administrativo hoje. Na prática, a dona Josefa tem que escolher a primeira opção. Porque a segunda opção não seria possível, já que é cuidadora de idosos nos últimos 10 anos. O segundo exemplo. O senhor Antônio sempre trabalhou como caixa de supermercado no litoral. E depois de certa idade, começou a ter dificuldade para arrumar emprego. Assim, com 48 anos de idade, começou a trabalhar na produção de pescador artesanal. Hoje, com 60 anos de idade, quer dar entrada na aposentadoria por idade para pescador artesanal. Mas ele não vai conseguir. Isso porque, como falei, ele precisa ter 15 anos de tempo de serviço dessa forma. Mas ele tem 12 somente. Nesse caso, infelizmente, o senhor Antônio terá que ficar mais 3 anos trabalhando como pescador artesanal. Para que consiga comprovar todos os 15 anos nessa condição. E, por isso, ele fará a opção de contabilizar os últimos 15 anos antes da data da entrada do requerimento de aposentadoria. Por fim, caso você tenha ficado com dúvidas e queira que eu examine o seu caso, clique na imagem abaixo para falar comigo. Como comprovar o tempo de serviço como pescador artesanal? Além da autodeclaração do pescador artesanal que você deve preencher, é interessante juntar documentos que dêem indícios que você exercia essa atividade. Nesse sentido, você pode usar os seguintes documentos. Carteira de pescador profissional Licença de pesca Notas fiscais de venda de pescado Declaração de sindicato, colônia ou associação de pescadores Contribuição social ou sindicato à colônia ou associação de pescadores Notas fiscais de compra de insumos para pesca Caderneta de instrução e registro de pescador Registro de embarcação Comprovante de recebimento do seguro defeso Registro no registro geral da atividade de pesquisa emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Juntando alguns documentos ou todos, você terá boas chances de conseguir a comprovação do tempo de serviço como pescador artesanal Por outro lado, caso não tenha esses documentos, mas tenha outros que mostrem a sua profissão foi de pescador artesanal Saiba que pode ser usado e que a lista acima traz apenas exemplos Esse texto tinha a missão de te explicar sobre a aposentadoria por idade do pescador artesanal Espero que tenha te ajudado a entender tudo desse benefício Por fim, nós colocamos à sua disposição para analisar o seu caso Deixamos o link do WhatsApp na descrição do vídeo E iremos te dar uma resposta honesta e sincera sobre se possui ou não direito à aposentadoria Quer receber mais notícias sobre aposentadorias e pensões e ficar sempre por dentro das novidades? Ative nossas notificações aí no seu navegador Acompanhe nosso conteúdo e compartilhe com quem você acha que ele possa ser útil Obrigada